Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de uma manchete da Carta Capital, vou falar de como que o Brasil 247 reagiu depois da Convenção Nacional do PDT que confirmou a candidatura de Ciro Gomes ou a pré-candidatura e também de uma entrevista que o Ciro concedeu à Band News. E tem um detalhe ali, ou dois detalhes muito importantes que a gente vai analisar com mais calma aqui com vocês. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo deixa o like, não gostou manda o dislike, compartilha, comenta, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho cresça. Bom meus amigos, até o momento em que eu parei para gravar esse vídeo a Carta Capital não tinha feito a correção em relação a uma matéria já com uma manchete muito mentirosa. Eu vou deixar para vocês o link e se a Carta Capital corrigir eu vou deixar no comentário fixo também. Diz então a manchete deles, depois de Lula sinalizar mudança, Ciro Gomes também diz que vai rever reforma trabalhista. Ora, ora, a Carta Capital descobriu isso com quatro anos de atraso. O Ciro em 2018, lá na campanha, enquanto Lula e o PT mentiam para o povo brasileiro, naquela farsa do Haddad e Lula, Lula é Haddad, o Ciro Gomes falava de propostas, tentava mostrar para o Brasil a necessidade e a importância de debater projeto, de debater mudança naquilo que estava errado. E uma dessas mudanças que o Ciro propunha era em relação à reforma trabalhista aprovada lá no governo Temer. E eu vou deixar aqui um link, por exemplo, que diz que Ciro foi vaiado por empresários ao defender mudanças na reforma trabalhista. Repito, 2018, lá na CNI. A reação negativa dos industriais ocorreu quando o Ciro afirmou que iria rediscutir pontos da reforma trabalhista com as centrais sindicais. O PDTista não deixou as vaias sem respostas e disse Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolha um desses que vierem aqui com conversa fiada. Não vim aqui buscar simpatia e ninguém fará reforma com antagonismo com o mundo do trabalho. Pois bem, meus amigos, o Ciro falou aqui pontos da reforma. É preciso discutir, avaliar quais são aqueles que eventualmente foram positivos, quais foram negativos. O fato é que anos depois dela ter sido colocada em prática, nós não geramos emprego. Pelo contrário, está tendo desemprego, precarização do trabalho e vários outros pontos extremamente delicados e que necessitam de mudanças. Sim, o Ciro defende isso há muito tempo. Inclusive no livro que o Ciro publicou em 2020, Projeto Nacional, Dever da Esperança. Tem uma parte aqui dedicada para falar da necessidade da revisão dessa reforma trabalhista. E se a Carta Capital não sabia dessa coisa 2018, nem do livro, né? O Ciro tem falado disso insistentemente. Então, faltou no mínimo aqui um grande cuidado. Mas o que eles querem dizer? É que o Lula está pautando o debate. Lembrem, né? De que a Carta Capital fez ali um editorial declarando apoio incondicional ao ex-presidente. Pois bem, eu espero que seja corrigido. E no dia 22, o Ciro foi entrevistado lá na Band News. Eu vou deixar também o link para quem quiser acompanhar. Trazer aqui alguns pontos centrais. E no final, eu exploro melhor aqui dois pontos. Lá eu vou trazer o vídeo para vocês verem também. O Ciro começou dizendo que o problema do Brasil não é trocar esse por aquele, mas sim entender as causas daquilo que está gerando, por exemplo, a última década do país estagnado. E o Ciro afirma que é necessário mudar modelo econômico e modelo de governança. Disse que vai mudar a política de preço da Petrobras. Ficou um longo período explicando como, né? Deu bastante detalhes ali nessa entrevista. Disse lá que a contra-reforma trabalhista feita pelo Temer, inclusive a Carta Capital, ela faz a matéria a partir dessa entrevista. O Ciro ressaltou que não significa voltar à forma como era antes. É necessário você fazer alguns avanços, mas sem precarizar trabalho, enfim, sem prejudicar o trabalhador, ouvindo as centrais sindicais, ouvindo todos os lados, e não apenas um dos lados, me parece, como foi feito nessa reforma do Michel Temer. E o Ciro disse um detalhe importante, que em 2018 muitos votaram no Bolsonaro para derrotar o PT, e agora muitos querem votar no Lula para derrotar Bolsonaro. E que ele espera que o Brasil compreenda a importância não de ficar votando pela rejeição, pelo não, mas pelo sim, né? De um projeto que, de fato, ataque as causas do problema brasileiro. E aí o Ciro falou, então, lá no final, da Marina Silva e de eventuais alianças. Eu vou trazer aqui o vídeo para vocês e trago alguns comentários no final. Só para eu ficar nas alianças, então, Marina Silva vai ser candidata a vice na chapa de Ciro Gomes? Marina Silva tem todos os dotes e talentos para ser uma grande presidenta do Brasil. Eu sou amigo, admirador dela, e gostaria muito de caminhar com a rede, que é o partido da Marina, nessa mudança do Brasil. Porque uma das questões do novo modelo da rebeldia é que você não pode mais desenvolver um país como o Brasil sem que você tenha controle do território. Sendo um páreo, um bandido internacional, depredando a Amazônia, matando indígenas, destruindo biomas sensíveis, não é possível mais. De maneira que, para mim, eu não tenho, vamos dizer, como, sem ofender, dizer que a Marina seria uma vice. Mas se ela pudesse vir me ajudar, ela seria certamente muito bem-vinda por cada militante nosso e por mim, especialmente. Bom, aqui, rapidamente, o que está acontecendo com a rede de hoje é o seguinte. Existe lá dentro, eu não vou nem falar de visão, mas alas, né? Tem a ala da Marina Silva e da Heloísa Helena, que gostariam de caminhar com o Ciro Gomes. E tem uma ala mais ligada ao Randolph e o Túlio Gadelha, que recentemente chegou ao partido depois de sair do PDT, que estão mais próximos de Lula, né? Então, hoje não tem nada definido, tem muita coisa saindo, mas, assim, o Ciro está conversando com ela. A Heloísa Helena disse várias vezes, a Heloísa Helena é porta-voz, é como se fosse uma das presidentes do partido. Tem também lá outro, que é o Wesley. Então, ela disse que o PDT já fez uma proposta para a rede, enfim, caminhar junto com o partido nessas eleições. não só uma proposta, vamos estar juntos aqui, não, é de debater um programa junto. O Ciro ressaltou a importância dessa preocupação, né, com o desenvolvimento de forma sustentável. E, assim, ele foi bastante delicado para não dizer que quer Marina Silva como vice, enfim, por conta das qualidades que ela tem, segundo ele, inclusive, para ser presidente do Brasil. Então, pode ser que a rede caminhe junto com o Ciro Gomes. Ele mesmo deixou claro que existe essa possibilidade e faz parte do desejo dele. Pegou o telefone para fazer esse convite? Nós conversamos a miúde. Nós conversamos a miúde, ou seja, repetidas vezes. Teve um amigo meu que até confundiu, achou que era a minutos, né? Não é. Conversamos a miúde. Eu porque não gosto de fazer política pelos jornais, mas eu estou conversando com muita gente que pouca gente suspeita que eu tenho conversado. Ó, a cara do Ciro aqui está uma cara esperta, né? Tem conversado com muita gente, não gosta de fazer política pelos jornais, né? Então, o Ciro tem se articulado mais aí nos bastidores. Enfim, vamos ver o que é que pode sair daí, né? Ministro Ciro Gomes, candidato, pré-candidato, ainda pré-candidato a presidente da República pelo PDT. Muito obrigado. Bom, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar essa entrevista na Índega, pouco mais aí de 18 minutos. O Ciro postou essa entrevista lá no seu canal do YouTube oficial. Muito bacana, vale realmente a pena. E sobre aliança, não só com a rede, a gente tem que entender o seguinte, não basta o Ciro dizer eu quero o apoio ou eu quero que esse partido esteja comigo. Vários fatores acabam pesando na escolha desse ou daquele partido de estar com esse ou aquele candidato. E nem sempre o interesse, né, coletivo, o interesse pelo melhor projeto é o que mais pesa. Às vezes, interesses regionais, pessoais, eleitoreiros, são colocados à frente desse interesse coletivo. Então, é necessário aguardar, tem toda uma construção. E o Lula, que acaba largando com 30% dos votos assim que teve devolvido os seus direitos políticos, agora ele está inflado por conta de seu candidato que melhor representa a chance de derrotar Bolsonaro, ele acaba criando nos outros uma maior expectativa de poder e acaba atraindo. Mas também, até agora, não tem nada fechado. Me parece que só o PCO do Rui Costa Pimenta que anda mentindo com força sobre Ciro Gomes também é que já declarou apoio ao Lula. Então, por enquanto, é um momento de construção, de diálogo. E o Ciro disse na coletiva que ele concedeu logo após o seu discurso na Convenção Nacional do PDT que ele aceita alianças com quem topar mudar modelo econômico e de governança. Então, isso aqui, meus amigos, assim, só não aceita essa necessidade de quem, de fato, ou está intoxicado ideologicamente ou tem interesses em manter esse modelo econômico e de governança política como está. Porque se você olha para trás, está provado por A mais B que esse modelo fracassou literalmente falando. O Brasil cresceu na última década zero, como o Ciro disse nessa entrevista, nos últimos 20 anos antes dessa década que se encerrou em 2020. Cresceu 2,3%, muito pouco comparado com o mundo e também comparado com o que o Brasil já cresceu. Então, fracassou totalmente. É necessário modificá-lo. E o modelo de governança política nem se fala. Foi, inclusive, essa forma de se fazer política que gerou muito da antipolítica que acabou ajudando a eleger Bolsonaro e alguns governadores em 2018 e também alguns prefeitos em 2016 nessa esperança de mudança porque a sociedade reconhece não dá para ficar desse jeito. O que não dá também é para a gente agora, por conta da mentira e da farsa que foi Bolsonaro depois de eleito, acreditar que deve ser assim. E aí a gente acaba se rendendo. Alguns petistas não criticam porque esse modelo foi praticado pelo Lula e bolsonaristas não criticam porque Bolsonaro está praticando. então fica esses dois polos meio que passando o pano relativizando achando que é natural você agir e articular na política baseado na corrupção e nos conchavos espúrios. Não é. Então o Ciro tem insistido nessa mudança não é de agora. E sobre essa questão de aliança tem mais um ponto que eu lembrei que o Ciro vive dizendo que não quer vender a alma para ser presidente do Brasil. E outro ponto que ele já disse é que se ele quisesse de fato ter sido presidente antes bastaria ter assinado uma carta aos brasileiros. uma referência à carta que o Lula assinou se comprometendo a não fazer transformações no Brasil dando uma acalmada no mercado. E o Ciro já disse se for para ser presidente e não transformar esse país é melhor não ser. Então o Ciro tem insistido nessa necessidade de mudança porque se a gente não mudar nos próximos quatro anos a extrema direita que está agora fragilizada pode voltar muito mais forte em 2026. Não com Bolsonaro eu acredito porque pelo que tudo indica vai sair da presidência escorraçado enfim mas eles continuarão aí esse bolsonarismo não vai morrer com a derrota de Bolsonaro é bom dizer isso. E o Brasil 247 sentiu sentiu muito depois que o Ciro enfim ocupou o noticiário depois daquela convenção que eu acabei de trazer aqui alguns pontos também e partiu para o ataque mais forte eu digo mais forte porque o 247 DCM e vários outros blogs sites vinculados ao PT sempre atacaram esses políticos que se apresentam como alternativa a essa hegemonia ou dita hegemonia do Lula dentro do campo progressista. Então o 247 que enviou um jornalista e eu digo aqui não foi para fazer jornalismo foi para provocar e o Ciro Gomes fez uma resposta de mais de quatro minutos respondendo uma provocação e no final da pergunta eu vou deixar também o link que o Ciro publicou lá no seu Twitter o Ciro disse o seguinte e a 247 desculpa se desculpando com o jornalista referindo-se a 247 não a ele não é um órgão de imprensa é um panfleto do Lula pago com dinheiro sujo e no final o Ciro reforçou é a 247 não é você sobre ser panfleto do Lula isso não dá para negar uma pessoa que negar um negócio desse sinceramente não sabe o que está acontecendo quando o Temer assumiu ele cortou verbas milionárias que saiam do governo e patrocinava esses sites e lá vai dizer inclusive que havia suspeita de algo direcionado para sites pro PT bom meus amigos então é isso eu vou deixar vários links no comentário fixo para quem quiser acessar aquilo que me ajudou a montar esse roteiro eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal politizando e se puder compartilha esse vídeo vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço e se inscreva no canal e se inscreva no canal